Uma ferramenta para fazer denúncias e reclamações, sabe do que eu estou falando? É o portal consumidor.gov.br. A ideia desse espaço virtual é aproximar clientes e empresas de soluções mais rápidas para os conflitos. Tem dúvidas sobre essa plataforma? Vê tirá-las com a gente no Saiba Mais. Hoje contamos com a participação do Arthur Rolo, secretário nacional do Consumidor. Bem-vindo. Obrigado, Lilian. É um prazer estar aqui com você. A gente começa com a pergunta de Aurélio Prado, enviada pelo Facebook. Para que serve a plataforma consumidor.gov.br? Bem direto. Vamos lá. Bem, Aurélio, essa plataforma é para resolver os seus problemas de direito do consumidor. Resolver o problema diretamente com as empresas. É normal que o consumidor primeiro tente reclamar com o serviço de atendimento da cliente das empresas e não resolvendo tem mais esse mecanismo para evitar a judicialização e para evitar até mesmo o processo nos PROCONs. É importante, Lilian, a gente distinguir o atendimento presencial dos PROCONs do atendimento no consumidor.gov. Eles não se confundem, os públicos são absolutamente distintos. Enquanto que no atendimento presencial dos PROCONs a maioria é de mulheres de idade mais elevada, no caso do atendimento digital feito pela plataforma consumidor.gov.br, o internauta vai lá e geralmente são internautas jovens e são homens. Então, são perfis de atendimento diferentes, não exclui o atendimento dos PROCONs. Quem quiser ser atendido presencialmente vai lá, mas tem essa plataforma digital também para a comodidade não ter que sair de casa. Até para desafogar um pouquinho, né? Um pouco do serviço desses órgãos de defesa, facilitar, né? A ideia era desafogar, mas o que aconteceu é que a gente acabou tendo um perfil novo de atendimento, que aquele internauta, aquela pessoa que está online. E é importante dizer que a gente tem um índice de solução bastante elevado de mais de 80% e as principais empresas estão cadastradas. Agora vamos para a parte prática, né? Como é que funciona esse canal de reclamações e respostas de empresas? Bom, o consumidor precisa entrar lá e se cadastrar. Esse é o primeiro passo. Ele vai ter um login, ele vai ter uma senha, com esse login e uma senha, ele vai lá e faz a reclamação e indica a empresa. Se a empresa não está cadastrada, ele tem lá uma ferramenta no próprio site para indicar a empresa, porque aí nós, do Ministério da Justiça, vamos atrás dessa empresa para trazê-la. Mas as principais empresas de telefonia estão lá, bancos, empresas aéreas. Então, vai lá e faz a reclamação. A empresa tem até 10 dias para responder. O tempo médio de resposta dessas reclamações é em torno de 6 a 7 dias. E aí o consumidor, no final, faz uma avaliação desse atendimento. A gente tem uma avaliação de 1 a 5, a gente tem avaliação em torno de 3,5, 4. Então, é um serviço bem avaliado. É de 10 dias, né? Você falou aí, são corridos ou úteis? São 10 dias corridos. Ok. A adesão dessas empresas, ela é feita de que forma? As empresas têm que aderir voluntariamente. E a gente está num processo de sensibilização das concessionárias de serviço público, que são as nossas principais clientes, para que elas venham participar da plataforma. Nem todas ainda estão. Temos algumas concessionárias, mas estamos trazendo as concessionárias. E aí é importante também, é uma ferramenta importante para as empresas, porque evita a judicialização. A empresa que não está na plataforma, qual é o risco de ter um processo judicial à toa? Porque, às vezes, o seu serviço de atendimento cliente não funciona, aí, ao invés do consumidor reclamar na plataforma, ele já vai diretamente para o judiciário. É isso que a gente quer evitar. Então, é importante que as empresas venham aderir voluntariamente a essa plataforma, porque... É visibilidade também, né? É visibilidade, diminuição de custo, empoderamento do consumidor, é uma forma de avaliar o seu próprio serviço de atendimento cliente, é bom para todo mundo. Quais são os setores mais reclamados? Bom, são as concessionárias de serviço público, principalmente na área de telefonia. Temos sempre os primeiros mais reclamados, são os mesmos dos PROCONs, né, lá do nosso SINDEC. Empresas de telefonia, empresas de TV a cabo, bancos, concessionárias de energia, de água. Essas são as mais reclamadas. Temos agora uma dúvida do José Nery, da Rádio Nacional AM, de Brasília. Quem monitora o site consumidor.gov.br? E qual o tempo médio para as empresas darem uma resposta? Isso é muito importante, essa pergunta do José Nery. Todos podem monitorar. Esses dados ficam públicos, acessíveis para todo mundo. E é importante deixar claro, Lilian, que a Secretaria Nacional do Consumidor e o Ministério da Justiça não utilizam essas reclamações no consumidor.gov.br para fins de punição das empresas. Então, é só uma ferramenta para intermediar a solução. Todo mundo monitora, é possível ter gráficos, selecionar por região, selecionar por cidade, fazer diversas simulações, pesquisar nome de empresas antes de comprar. Então, todo mundo monitora, os dados são públicos e as empresas também têm condição de usar esses dados para melhorar o seu atendimento aos consumidores. E nesse monitoramento que você falou, que tem avaliação, existe uma bonificação para aquela empresa que tem bons resultados? Então, a gente está querendo criar, agora não é propriamente relacionada à plataforma consumidor.gov.br, mas estamos querendo criar um ranking positivo de atendimento, do serviço de atendimento a cliente. Mas isso é algo fora. Mas a gente está querendo criar um selo para estimular as boas práticas das empresas e para que as empresas venham aderir à plataforma. A gente está bolando um selo, aqui tem consumidor.gov.br. Só retomando aquela pergunta do José Nery, a gente até já respondeu na questão do prazo das respostas, das empresas que você falou, de 10 dias e em média 7. No máximo 10 dias e em média é de 6 a 7 dias. E esse serviço está disponível em todo o país? Está disponível em todo o país, tem regiões que tem mais empresas, regiões que tem menos empresas. Nós estamos indo em cada estado para sensibilizar as empresas, nos reunindo com as associações de comerciantes para trazer o maior número de empresas em cada região, para ver se a gente consegue ter uma abrangência grande de empresas no Brasil inteiro. O Plini Oliveira fez uma pergunta pelo Facebook, vamos conferir. Qual é a mensuração dos dados e o que isso implica para as empresas reclamadas junto aos órgãos de fiscalização? Há algum movimento legal de sanção às empresas com altos índices? Isso é importante deixar claro. A gente não usa essa plataforma consumidor.gov.br para punição de empresas. É uma plataforma para monitoramento do mercado, a gente usa para execução da política nacional das relações de consumo, para melhorar a vida dos consumidores, melhorar a vida das empresas. A gente não faz qualquer tipo de punição. As punições são desencadeadas pelas reclamações feitas diretamente no Ministério da Justiça ou muitas vezes por um ato de ofício do próprio Ministério da Justiça. E quais são as outras informações que a gente consegue encontrar nessa ferramenta? Vai ter uma lista das empresas que participam, vai ter, não sei, os registros anteriores dessas reclamações. O que temos? Primeiro, é importante deixar claro para o consumidor que entre uma empresa que não está na plataforma consumidor.gov.br e uma que está, ele deve preferir a empresa que está, porque é mais uma forma de solução do seu problema. E lá é possível avaliar as empresas segundo as reclamações. É possível entrar na reclamação, ver o que o consumidor está reclamando em relação àquela empresa, qual foi a solução que a empresa deu, se atendeu bem o consumidor, se não atendeu. E isso é importante até o consumidor consultar antes de comprar, para ele entre uma empresa que está na plataforma e uma empresa que não está, preferir a empresa que está na plataforma, porque é uma certeza de que se ele tiver qualquer problema com aquele produto, com aquele serviço que ele está adquirindo, ele vai ter uma solução mais fácil. Então é essencial para o monitoramento do mercado de consumo. É essencial, é uma plataforma que nasceu em 2014, que está evoluindo ainda, que está crescendo. A gente já tem mais de 500 mil consumidores, já temos mais de 350 empresas cadastradas e a gente está ampliando essas bases para torná-la uma plataforma mais forte. É importante deixar claro também que é uma plataforma do Estado, cujo único objetivo é resolver o problema dos consumidores e das empresas, pacificar a sociedade e não tem nenhum custo nem para o consumidor nem para a empresa. Arthur, muito obrigada pela presença. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui. E você, se tiver dúvidas ou quiser sugerir algum assunto, entre em contato com a gente pelo nosso e-mail, programasnbr.ebc.com.br ou pelo nosso WhatsApp, 619-9645-7037. Obrigada por sua audiência e até a próxima. Obrigada. 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 Obrigada.